Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês, hein? Ontem teve jogo, complemento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Mineirão. O Atlético Mineiro decepcionou, né? Ficou no empate com a Chapecoense por 1x1, abriu o placar com o Tietê e sofreu um gol de pênalti no segundo tempo com o Ravanelli, né? Um pênalti cometido pelo Alan. Atlético Mineiro é o quinto colocado com 10 pontos, o Hulk teve algumas oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede. A Chapecoense segue sem vencer na competição, está em 16º lugar com 3 pontos, mas o técnico Jair Ventura elogiou o comportamento dos seus jogadores, né? Um bom empate da Chapecoense segurando um dos favoritos ao título, o Atlético Mineiro. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, todos viram, né? Que o Luciano saiu clássico contra o Santos machucado, chorou bastante e ontem a diretoria do São Paulo divulgou, né? Que o Luciano tem uma lesão muito parecida com a do Benítez, com a do Miranda, então ele ficará fora, ausente aí, é de 3 a 4 semanas. Então ele vai perder os confrontos da Copa do Brasil, São Paulo já está nas oitavas de final e perderá os confrontos contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. Então o Tricolor vai ter que ficar sem o Luciano, que é uma peça importantíssima no esquema tático do técnico Hernan Crespo. O Paulinho, volante ex-Corinthians, né? Muito querido pelo técnico Tite, Paulinho recebeu seu contrato com o Gangzu Evergrande da China. Então, desta forma, o Paulinho está livre no mercado, ou pode defender o Corinthians, ou pode defender o Red Bull Bragantino, afinal de contas, ele jogou nas duas equipes, né? O importante é que o Paulinho está no mercado. E olha, muito provavelmente o Flamengo possa fazer uma proposta a esse bom jogador, porque negociou o Gerson com o Olympique de Marseille. Então imagine só o Paulinho substituindo o Gerson no Flamengo, ali coordenando o meio campo do time comandado por Rogério Senne. Falando em Tite, o Tite completou 5 anos na seleção brasileira, e que aproveitamento, né? 81%. O Tite, em 56 jogos, envolvendo jogos oficiais e amistosos, conquistou 42 vitórias, 10 empates, apenas 4 derrotas, né? Uma delas oficial, que foi para a Bélgica, né? Nas quartas de final da última Copa do Mundo, 81% de aproveitamento. O seu adenor, o Tite, ganhou até uma camisa comemorativa do Brasil ontem, como a número 5, né? Sob seu comando, o Brasil marcou 123 gols e sofreu apenas 19. O Tite, que nesses 5 anos, convocou 105 jogadores, né? E o jogador que ele mais chamou para a seleção foi o Zaguiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, com 20 convocações. Vamos falar do Palmeiras, que papelão do Patrick de Paula, né? Logo após a partida, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2x1 pelo Campeonato Brasileiro, com dois gols do William Bigode. Aí, à noite, o Patrick de Paula foi visto em uma balada clandestina no Tatuapé. Foi cercado por alguns torcedores do Palmeiras. Por sorte, não foi agredido. Ainda bem que ele estava com segurança. A diretoria do Palmeiras não gostou. Multou o jogador em 40% dos vencimentos. Ele vai treinar em separado, a exemplo do que aconteceu com o Lucas Lima. E a diretoria usou as seguintes palavras. Inadmissível, falta de empatia e responsabilidade. Não é de hoje que o Patrick de Paula, entre aspas, né? Não estaria feliz no Palmeiras. E é titular, hein? Porque o Abel Ferreira o escalou no time principal do Palmeiras no jogo contra o América. Então, agora treinando em separado, ele teve aquela negociação frustrada com o Benfica. Deixou de ganhar um belo dinheiro. De qualquer forma, vamos ver aí quando voltar o Patrick de Paula ao time titular do Palmeiras. Para fechar o nosso boletim de hoje, tem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 6. Dois destaques para a Ponte Preta, que pega o Operário em Campinas. Jogo marcado para as 19 horas. Ontem, o clima pesado no treino da Ponte Preta. Torcedores soltaram rojões contra o elenco da Ponte. Então, o clima está quente. É uma caça que é a última colocada com apenas um ponto. E outro time de Campinas que joga hoje, o Guarani. Viajou para Belém do Pará para pegar o remo às 21 horas e 30 minutos. No derby, deu o Guarani com o gol do Regis. O Guarani ganhou da Ponte pelo placar de 1x0. Amanhã a gente volta trazendo mais um boletim esportivo. E falando, é claro, da rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Destaque aí para o Palmeiras, que joga contra o Red Bull Bragantino em Bragança. O Corinthians recebe o Esporte em Itaquera. O São Paulo pode vencer a primeira, né? Pega o Cuiabá no Morumbi. E na quinta-feira, o Santos vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Sem contar que tem jogo da seleção brasileira pela Copa América. O Brasil folgou no fim de semana e joga amanhã no Engenhão contra a Colômbia. Brasil que já venceu a Venezuela na estreia por 3x0 e bateu o Peru por 4x0. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente volta. Edimar Ferreira é Pimba.